Aí ó, conversa com os miojos O povo já viu como que é pé, né? É miojo Onde tem miojo? Tá achando bonito mesmo o apelido de miojo Falou que tem miojo Fala cá turma que é mioto Explica pra eles aí É mioto meu povo Fala o ranger pra vocês Pode ser? É mioto não É miojo não É mioto Palo ranger lima Mioto palo ranger Fica legal, né? Alô Liano Nunes Que tá ligado com nós É isso aí Alô Tchambolacha Que tá ligado conosco Compartilhe e acredite Que você vai longe Que Deus abençoe cada dia seu dia Que Deus está com vocês sempre Alô Elia Alves está assistindo Ó Parabéns pra vocês Boa Telefone É o telefone Tô tocando aqui, minha gente Ó Pra vocês Que Deus abençoe cada dia Muito obrigado Por esse sucesso Que a gente tá bombando O Brasil inteiro Que tá Vezela, mioto, tá tudo misturado aí junto, né? Com vocês, né? Cada dia que passa É, estamos sempre ao lado de vocês Que Deus abençoe Que Deus abençoe vocês Muito obrigado Curtindo, aproveitando, né? Que Deus tá sempre ao lado de vocês Familiares, amigos Compartilhar com vocês O mundo que está sempre ao lado de vocês, né? Estamos aí sempre ao lado de vocês Sempre que você estiver Muito obrigado, meu povo Compartilhando e agradecendo Muito obrigado Estamos sempre Estamos aqui, liga e participe Ligue para nós Aqui na Rádio 104 Pega o número aí, liga se você puder Pega o número com alguém Ligue aqui para a Rádio 104 A gente vai estar aqui sempre com vocês Compartilhando e agradecendo Mioto, Canzela, tanto faz A gente está muito misturado Os nomes aí Paulo Rende também, estou junto Estou com vocês Oi Salamanta, Oi Salamanta Muito obrigado Salamanta, Salamanta Salamanta, Salamanta Alô Tobias Acompanha nós Manda abraço para aí para o Tobias Alô Tobias que está ouvindo Está compartilhando aí Tobias Está brincando com você, está perguntando se você Quer a Salamandra Salamandra para você Você está perguntando a Bia O que você deve fazer quando a gente tem que amar ao próximo Fazer tudo o que você acreditar Tudo mesmo Gente, para vocês não confundir É Mioto Lima Paulo Rende Da minha vida é você Fica zero Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Até vocês pegarem Oito e quarenta e dois O sucesso de Jean Giovanni Convite de casamento Daqui a pouquinho tem zap zap Você que está participando conosco 999-6355-89 Daqui a pouquinho tem muito mais para você Aqui no programa Noite Sertaneira Vou fazer um rápido intervalo Daqui a pouquinho Estamos de volta Alô meu povo Mandar um abraço para a Eliana Nunes O Miolo Vamos dançar Obrigado pela audiência O Miolo está aqui Vamos lá